Eu perdi quase todos os meus corsários da arca negra aqui né, pra menos Só o segundo exército sobreveveu Vamos passar pra vocês aqui essa bagaça Foi punk isso aqui E ainda tem muita gente Mesmo tendo ganhado Entendeu nada, mas obrigado O que você não entendeu pô, eu explico Só perguntar É porque se você abrir o launcher normal do jogo com esses mods O seu jogo vai crashar assim que você abrir ele Porque o launcher deu uma bugada depois de um tempo E aí é por isso que a gente usa esse launcher de jogo alternativo Que o launcher, o que que é o launcher? É o que você usa pra abrir o jogo E aí esse launcher alternativo é pra isso E aí por lá você consegue abrir normal Vai demorar um pouquinho pra carregar porque é bastante mod Aí lá vai ter várias colunas Nome do arquivo, nome do mod E aí você ordena por nome do arquivo que é file name E aí ele vai executar na ordem que tiver lá dos negócios Porque se você não executar fora de ordem Também vai crachar o jogo Porque é coisas que vão sobrescrevendo o jogo Então se tiver errado Já era Beleza Beleza, vamos pegar aí a cidade O que sobrou aqui E recrutar urgentemente porque estamos ferrados E o medo de resolver o automático Isso aqui E o jogo levar a humanidade de mim embora De graça É que levou, justo que eu coloquei a bandeira Aí tá bom, vai Devastadores de Hakkarp Carruagens do flagelo Arpões envenenados e redes farparas Permitam que esses cocheiros do terror dominem escravistas Suas presas para servir o senhor de feras Hakkart Irmãs da canção funesta Bruxas elfas As irmãs são especialistas nos 3 M's Morte Maldade E massacre Morte Morte Criado O que me espera? Não olho Eu não posso! Eu tenho ruínas, eu tenho ruínas! Oqueça! Humm, eu poderia pegar outra carruagem de flagela aqui. Mas eu preciso ir pro Colosso Dourado logo também. Se bem que eles não vão conseguir recrutar nada por um tempo aqui. Dá pra gente recrutar de boa. Ai, comece! Esse das Arpias eu posso tirar, no entanto. Tem que colocar a guarnição. Noble of Nagaroth. Noble of Nagaroth. Ahn... Você perdeu também lanceiros, né? Vamos aproveitar então. Já recruta aqui dois também. Que dá pra encher o exército rapidinho, velho. Sim, dá pra recrutar Medusa numa cidade minha ali. Ali também dá, né? Aqui tem a construção. Admiral do Car's Fleet. Ahn... Não, Carvalho de Flagela. A Medusa é só na outra cidade. Ué, Zan. Jogando com o Locker? Sim, Aspira. Já terminei a outra campanha que tava jogando. Aí Alphosnegros ganhou. A gente voltou aqui na live rapidinho. E aí o Locker ganhou pra jogar com ele. Luthor Harkon, cadê você? Ahn você aqui, ó. I'm getting Twitchy? Oxe, tá na Twitch, Luthor? Que isso? I'm getting Twitchy? I'm getting Twitchy? A construção da Arca não tem dinheiro não, mano. Preciso de... Preciso de dinheiro. Poderia pegar mais uma arpia pra você, né? Mas depois a gente recruta. Se eu tirar esse daqui, eu vou tirar o recrutamento da Carvalho de Flagela, eu acho. Então... Tira esse daqui. Só pra não dar B, ó. E aí a gente pode passar o turno. Beleza, Zan, vou ver seus mods. Começaram aqui com os Condes. Estou em dúvida entre Manfred e Vlad. É, os dois são bem fortes, velho. O Manfred é mais de boa porque eles já começam com ouro, né? E exército de vampiro não é caro de fazer. E o Vlad é bem forte também corpo a corpo. Fica sinistro. Ah, os cara correu aqui com exército deles. Deve ter voltado com a outra capacidade principal. Mas qualquer dúvida que você tiver, Rafa, pergunta no Discord lá, velho. Tem a seção de mods lá. Pergunta lá que a galera te ajuda, velho. Que não é só eu que uso esses mods, não, velho. Aí se eu não conseguir te responder no momento lá, com certeza deve ter alguém pra te ajudar. Desenvolvindo. O Império liberou o Kurt Helborg. Ganha com eles. Ahn... Guarda-costas. Sempre aqueles que precisam ser protegidos das manipulações de seus inimigos, ou até mesmo de seus amigos. Reduz aí, 10% da chance de sucesso de ações de heróis inimigos. Aí, bravo. Isso aí, Almirante. Mestre e Comandante. É melhor ver todo mundo caindo de bêbado do que lidar com um motim. Galera, é hora da birita. Conquistou vitórias em várias batalhas navais. Enderança mais 12 ao lutar no mar. Exército do Senhor e ataque corpo a corpo mais 8 ao lutar no mar também. Lâmina do Ogro. A Lâmina do Ogro foi usada pelos anões do caos para subjugar os reis das montanhas da Lamentação. Como ela chegou ao Velho Mundo, ainda é um mistério. Aí, ó. Ogros também pode vir no terceiro jogo, hein. Quase certo. Coloca Evasão. Já vou colocar você level 4, aproveita que a gente tá mais um turno parado aqui. Tá, mais um turno. Termina de recrutar com a roda de flagelo. Você sozinha consegue atacar esse cara aqui? Talvez você consiga. Bem, talvez. Meio a meio? Não confio que é meio a meio, não. Caralho, velho. Caralho, velho. Desculpa aí, mano. Peço perdão pelo vacilo, mano. Tá porra. 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 É a única dele, tá ligado? Foi criado na delícia da Costa dos Vampiros, como senhor gratuito, né. Para rivalizar a Costa dos Vampiros, teoricamente. Para impedir que eles caçem um monstro lá. E ele não tem nada especial para fazer isso, tá ligado? Nem no vórtice. Eu acho meio bosta. Mas com mods a gente dá uma melhorada. Tipo, por exemplo. Ele é um almirante, é um corsário da vida e ele não tem a construção de barco que ele deveria ter, igual a Costa dos Vampiros. Então, por mods eu coloco aqui um painel de arca negra para ele. Se não, que tipo de corsário é esse que não tem barco, tá ligado? Então a gente tenta dar uma melhorada. Mas no geral é jogar diófos negros, tá ligado? E jogar diófos negros não é chato. Ahn, eu coloco esse daqui. Minha renda até foi para 3.500, né. Com tudo isso que eu perdi. Ahn, eles tem outra cidade em outro lugar? Não, ok. Hum, coloque guarnição já. Pode tirar esse aqui da cavalaria, que esse aqui eu não vou recrutar mesmo. Que lagarta é carroide do flagelo, velho. Ainda sem nenhum encontro do mar para a gente fazer aí, né, Almirante? Tá triste, mas eu tô com 20 de crescimento, velho. Mas eu tô focando na arca negra do... Do Loker, né, velho. Que reduz a manutenção também, já ajuda bastante a gente. Tá, no próximo turno eu pego a última cidade desses sentinelas de chat aqui. Batendo muito em ratos e lagartos, mas em lagartos, né, velho. Os ratos, eles... Normalmente são arrepados no começo pelos lagartos. O Skrull que a gente terminou de matar ele, ele tava machucado por atacar a Itza. A cor comercial, finalmente, hein. Porque minha relação voltou, né, minha relação tá alta. Finalmente, quiseram fazer a cor comercial comigo. Companheiros sanguinários, é melhor não dar pra trás e nem ficar encurralado ou preso. Foi isso que ela disse. Dando perforante da arma, mais 2 para unidades de arpias. Ataco corpo a corpo, mais 5 para unidades de arpias. Severo. Perfeito, meu senhor. O povo respeita as semblantes e taciturnos. Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Ordem pública, mais 2. Tá. Você não alcança ali? Como não? Como assim vocês não alcançam ali, velho? Tá do lado da cidade. Para a raiva do rei! Vamos pegar a lvl 4 aqui. Jaula de monstros. Sob o regime sádico do mestre de feras, as criaturas intimidantes de Nagarov quase se amansam. Vamos lá. A gente está distraptu. A gente está deslizando. Pois é, velho Lustre, como sempre Uma beleza de passear aqui Pronto, tá, repouso esse exército aí Ainda não? Caramba, velho Nome reverenciado do poder, nome marcial de poder Vamos pegar o marcial de poder Esse indivíduo assumiu o codinome de guerreiro para aterrorizar o inimigo Um apelido que faz jus aos seus feitos em batalha, será? Vamos ver Nome de poder, o Sacerdote de Val Uma nova forja localizada nas suas terras foi saqueada por uma gangue de malfeitores das redondezas Após a captura e execução sumária dos infratores O sacerdote proprietário da forja lhe oferece uma arma abençoada como forma de agradecimento Qual bênção sombria é mais adequada para você? Encantamento corrosivo, a gente ganha lâmina venenosa no nome 25% de munição, 12 de ataque corpo a corpo e ataque de veneno Ou aço abençoado, a gente ganha o nome de ceifador de cabeças Força da arma mais 20% Força de projéteis mais 10% E possibilidade de ataques de magia Lâmina venenosa, alcatra? Ok, então Era para o seu nome atualizar sozinho Como é que ficou? Lâmina envenenada Envenenada Não cabe Lâmina Catra Lâmina Envenenada Envenenada, agora sim Então não dá para melhorar nada para ganhar mais dinheiro aqui Crescimento Crescimento Então, para ganhar mais reposição aí também Vambora Se bem que Não Eu poderia Não, eu precisava de 2 mil para liberar isso aqui Vai para esquentar uma ordem pública, vai ajudar também Se não alcançar no próximo turno esse close dourado aí, aí a cidade está abençoada Deixa eu fechar a minha cortina aqui, que sempre que eu deixo ela aberta, eu sou invadido por mosquitos Essa introdução é show de bolasca que eu pague ainda, compreensível Olha, ele está indo atacar meu vassalo lá, hein Estou gostando disso aí não, hein É, o cara não é invisível, que está me segurando ali para não chegar na cidade E pior que ele está aqui mesmo Olha ele aí O Axialto O Axialto O Axialto O Axialto Será que o nosso próximo inimigo será o Teto Echo Atação Fica O Axialto O Axialto Batei isso já ali Agora tem uma jaula de monstro Fica grande, porra É, ele surgiu quando o caos apareceu quando a gente tá jogando com ele, né? Vamos só pegar aqui Plow Ganhar alguma bandeira Storm Banner Tirar a resistência magia de quem tiver em volta, né? Coloca pra maga isso Essa bandeira antiga rasga os céus com tempestades Com sua fúria Beleza Amuleto de Opala Amuleto de Opala pode dar ao seu usuário a chance de maior segunda vida Mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência Vira mais 3% A habilidade é o Amuleto de Opala que dá mais resistência de dano aí Aqui a gente pode colocar Aqui a gente pode colocar Hum Põe mais crescimento Colosso Eu preciso de estradas Pode tirar esse daqui E aqui A gente pode recrutar agora Alguns monstrinhos aí Demora dois turnos, né? Mas tem monstrinhos interessantes E por que que eu deixei As arpeias com você mesmo? Eu ia passar pra ela Pode passar esse aqui também Arqueiros eu tenho Bastante Tira esse daqui Tira esse daqui Embora a gente buff corçares, né? Não, mas a gente buff só corpo a corpo, não projétil Então de boa O projétil só buffou quando usou o ritual lá Tá, acho que é isso Tá, a gente pode pegar aqui agora A gente tem o Pagowirme Que é o monstro marinho A gente tem a Carabes A gente tem os Grupos de Dragão Infernal Tem bastante coisa aqui, velho Só que três turnos é foda, né? Vamos pegar Uma Carabes Dois desse aqui Um desse E aí minha renda já vai dar uma Vai dar uma leve explodida já Exército cheio de monstro marinho, velho Aqui você vai colocar o Gélido Criaturas sombresas e primitivas oriundas de Nagaroff Elas foram atraídas de cavernas úmidas e enconchegantes Para conduzir os Druk a batalha O exército do Oxitil tá sinistro E os Skates tem aquele rito lá de Aumentar o exército deles Marta pode ganhar o Gélido também Se bem que você é a General, né? Como é que fica estiloso você no Gélido? Combina com a armadura Combina com a armadura Você não pode ter o Gélido ainda Coloca esse aqui Reservas mágicas Tá full essa arca negra finalmente ou não? Tá, tá mais ou menos Foda que vocês abandonaram a cidade ali, né? Para ir para aquela letra aqui para vocês Tirante do Nagaroff Indo para o mar Só queria achar um tesouro Black-hearted Dreadlore Você veio para cá e eu reponho ainda Reponho Acha um tesouro por aqui, velho Preciso de um confronto no mar, velho Para fazer a missão de busca do... Do Lokir E assim que eu terminar de recrutar esses monstros aqui Eu vou atacar... Os anões aqui da montanha Que aí eu vou ter monstro suficiente para fazer isso Seria bom já pegar o último monstro, né? Mas quanto que é para recrutar mesmo? Dois mil Aí é complicado Da onde que eu gastei? Eu gastei dinheiro tudo no recrutamento só Não gastei mais nada, não É que o bicho é muito caro, velho É que o bicho é muito caro, velho Ó, é isso aí, né? Então pode gastar mesmo nesses lances pavorosos Não tem o que fazer Acho que você deu uma queda aí, né, Ifrit? Que a live não tinha caído não, mano Você mandou a EFLive e já fiquei em choque aqui É... meus caros... Flaming Cimitar Deu não, hein? A Jaqueline passou o barco ali, velho Ainda bem que eu dei uma cidade para eles lá embaixo Então eu não vou perder o avassado A Maritaca estava com menos fios na internet O que que é uma Maritaca? Só para saber assim Só para saber assim Porque aqui não deve chamar assim Quando chegar o tempo de deficiência deles, então beleza É um pássaro? Ah, então beleza Não conheço Tipo um papagaio que grita muito Tipo um papagaio que grita muito É, eu realmente não conheço Esse trito eu já li Traga fogo e terror Traga fogo e terror Bom, você, Marta, vai subindo aqui Mano, o gélido de armadura dos Elfos Negros é muito estiloso, velho Tem nem como falar aqui não Preciso de duas cavóis de flagela para você também Você vai ficar dois turnos parados aí Pelo menos duas, né? Ordem pública aqui para vocês Colosso dourado Não dá para colocar a guarnição ainda Seguimos em busca de um confronto marítimo aí Para fazer Não resiste, velho Esse cachorro puto aqui do nada Preciso de morrer Só mais dois turninhos Quanto que é a melhoria? Seis mil também O que eu poderia colocar para ele agora? Hum... Poderia liberar a medusa, não Poderia juntar 10 de crescimento para liberar guarda negras de Nagarondi, velho Ou as sombras, né? Que eu também quero liberar as sombras logo Provavelmente as sombras Só pegar um arqueiro decente Mas é que depois que sair do Dr. Hammer 3 vai fazer outra campanha com o Slave? Provavelmente Muito provavelmente, né? Da LC é obrigatório a gente dar aquela testada, velho Para ver como é que está Ainda mais porque a gente vai comparar Como é que está a facção do mod e a facção do jogo base A gente vai fazer essa comparação aí, né? O melhor é que o cara que fez o mod de Kislev O que eu joguei, né? Depois que ele viu o trailer, ele lançou Um sub-mod para a facção de Kislev Para deixar A Tizarina com status suficiente para bater Num Gramunhão igual no trailer Então tipo, ela tinha 30 de ataque e defesa corpo a corpo Agora ela está com 70 e 80, tá ligado? Deixou ela bodybuilder, velho Agora você vai parar com o Warhammer 2? Depois que eu lançar o mapa combinado Não tem porque jogar o Warhammer 2 ou o Flick Boa Sadiq Boa Sadiq Boa Sadiq Só mais um turno e a gente pode caminhar aí Boa Sadiq Boa Sadiq Boa Sadiq Boa Sadiq Izzah com Rebelião Se resolveu atacar uma cidade pequena que minha E ferrou tudo, velho Mas isso aqui é top de defender, então vou deixar ela no level 3 Não vou colocar muralha nela, só vou deixar ela no level 3 Só pra evitar surpresas aí Pelo amor dos deuses Alguém viu algum encontro marítimo Só quero fazer a missão de busca Não existe nada Quero ver o quanto tempo vai demorar a virada de turno Cara, eles arrumaram isso aí já desde a campanha do Malus Isso aí não é mais problema Era muito pior Tá mega otimizado comparado com o que era antes Então isso pode aumentar o mapa tranquilamente Tá, só consegui mexer o Loki no próximo turno Então segue o jogo Quero pelo menos o mesmo tempo que era antes de acelerar o DLC do Malus Exatamente Vai ter que ser isso aí Se tiver até aí tá bom Passou disso aí a gente vai ficar incomodado Mas meu, pro tamanho do mapa que a gente vai ter pra jogar Não tem como você querer também um turno que passa rápido Olha o tamanho do mapa que a gente tem pra jogar Essa maravilha Ainda mais se vier o mapa completo Que eu espero, por favor Por favor que não venha cortado Manda tudo dessa vez Porque eles não quiseram colocar tudo no 2 por causa da passagem de turno Ah, tá demorando muito Mas agora eles arrumaram Então agora Eu entendo que eles não queriam remodelar o mapa inteiro do Impérios Mortais Mas no 3 é um mapa novo Então Dizem que você tá indo em direção a Bretonha Não é mais fácil encontrar alguém no mar Não, mas tem que achar aquele tesouro, velho Normalmente fica nas costas dos continentes E o senhor parado lá embaixo Fazendo exército pra ele Tô fazendo outro exército pra primeira que eu recrutei antes, velho Não tenho dinheiro pra ter exército ainda não, velho Ele vai ter o exército em algum momento Calma Vejo que minha hinda já tá em mil Agora que meus monstros estão em campo Mas que saco, cadê? Tá, Luker, seu exército está pronto, maquinado Tá na hora da gente visitar os anões ali Os anões ali Cruel, Dreadlord Pra você, eu quero pegar mais um lanceiro Pra fechar Quatro lanceiros, né Arpia, a quarta vai ser do regimento enomado As bruxas da morta lá também A bruxa da morta está chegando Próxima vez Próxima vez Próxima vez Passe a cidade Sobe ali Pega o resto da província Que tá com os Skavens Depois a gente vai pra cima do Terra Ruim Que só tá com uma cidade Tá de boa atacar ele Embora acho que ele já deve ter aliado Nesse ponto da campanha Se não, depois a gente vai pro Luthor Harkon Pegou o Luthor Harkon Noctilius E é isso aí Quero o turno que dê pra ir beber água E depois ir no banheiro E quando voltar ainda esteja virando Não, aí não Que isso Aí como é que eu vou fazer live Desse jeito Já sofro com FPS No BS Studio Jogando atualmente aqui Imagina com o negócio desse jeito aí Eu quero mapa giga também Eu não lembro de passar De turno demorar não Só quero meu mapa giga E eu quero também Que eles coloquem algum jeito De você poder atravessar Como se a terra fosse redonda No Warhammer, tá ligado? Você poder ir na extrema esquerda Do mapa E dar a volta E aparecer na direita Pelo mar Quando a arca vai sair saqueando o mundo Quando eu estiver no mar Calma, Ulf, que tenha paciência Vocês estão vendo que eu estou batendo nos lagartos Não dá pra ir pro mar E bater nos lagartos ao mesmo tempo Tenha paciência, por favor Quando as coisas acontecerem Elas acontecem Não dá pra te falar assim Ah, vai ser no turno 60 Planejar é beleza Mas na hora da prática É outra coisa Continuo sem meu confronto Marinho Opa Boa tarde Boa tarde, senhor Tudo bem? Você tem aliados? Oh, que triste pra você Vou ficar aqui perto Só com quem não quer nada Você importa comigo aqui não Ei, Victor Boa noite Tranquilo Nossa, minha patrulha Tá fugida de corrupção Tô tomando os modos de corrupção Escaven também Por causa desse monumento aí em cima Aí fica complicado Mas aí vai ter o lendário Pardec O cidadão Kane O Pardec era a campanha do Malos Não era? O cara não pode trabalhar Pra duas facções Que isso, mano? Estou sim Só na guarda de Resident Evil 8 E Total Warhammer 3 É, eu sei porque você tá guardando Resident Evil 8, tá? Ninguém que tá guardando Esse jogo me engana não, velho É Os caras só querem ser Apanhada, a vampirona lá, velho Pode dar um close no Senhor dos Anões Quando eu for brigar com ele Eu dou, velho Ih, você abandonou a cidade ainda? Pô, aí você tá facilitando muito Pro meu lado, né, velho Também imagina Você tá numa cidade pequenininha da Bretonha Você tá lá Se você é um bretoniano Aí do nada Chega um barco do tamanho de uma cidade Na sua praia O que você faz? Você corre, molo Esperando o mote pra meter o jubileu no vampiro Que isso Cara, o cara lançou a brava Aí o cara lançou a brava Eu tô adorando os memes Dos caras zoando É, muito bom Rixas acirradas Um recadinho aqui Um sussurro ali E a vitória pode cair na sua mão Sem que os outros Sequer percebam que você está jogando Guarda pública mais um Tá, agora a gente vai melhorar aqui Gastando dois mil de tesouro Tá, pode ser isso aí Pode ser isso aí Deixe minha cidade de Itzimpaiza Vem até aqui que não dá atrição Você pode vir até aqui que não dá atrição Que você já consegue Bom, então já que a Bretonha foi boazinha E deixou pra mim aí Uma cidade livre, leve e solta E essa acho que é a única Não, tem três cidades Tá, já até achei que ia ser a única Que você deixaria aqui abandonada Atacar Pilar Progressor confiante Confiança é a chave de sucesso De uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Eu tenho um caminho Será que eles estão com o Alraic? Estão com o Alraic Tem presença militar lá? Tem presença militar lá Hum Interessante Tá, esse dinheiro que eu peguei aqui Não vai dar pra construir nada aqui Mas eu posso construir na outra arca Aqui a gente pode colocar Deixa eu ver o que Renda de spoiler pós-batalha Mas não é pra eles Pois eles têm influência Acho que o level 4, né? Coloca o level 4 Por trás dos morais escuros Os Druki conspirem e aguardam com o furo O momento da vingança Sacrificações para o Mathlack É, Resident Evil 8, velho, se aquilo ali é terror, eu quero aquele terror na minha vida, velho. Se aquilo ali é terror, eu entendi o jogo errado, então, velho, achei que era outro tipo de jogo, velho. É, os memes estão maravilhosos, Victor. Tem um daquele lá do, esquece o nome do cara, acho que é Penguixo, é um cara que faz live aqui na Twitch também. Que é aquele, oh boy, that's what I've been waiting for! Aí ele fica meio animado, pega o cachorro, abraça o cachorro, coloquei ela no score de hoje. Que aí ela segura ele e ele começa a falar, oh boy, that's what I've been waiting for! Aí eu perguntei quando o sexo começar e já começou, ah, apareceu a oportunidade ali, velho, não dá pra falar não. Esse cara me deu de bandeja! Melhoria 1. Pesquisa em cheats para elevar a perversa máquina militar dos elfos negros a um novo patamar de crueldade. Ok, mais 3 de crescimento para as arcas negras. Coloca o... reservas mágicas. Vamos pegar aqui um bônus de batalha para o Lokir. Desculpa! 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 Algumas de suas forças sussurram que tem maldições que podem ser evitadas, mas tais coisas raramente vão deter você de pegar uma grande porção de riquezas que estão envolvidas. E pelo olhar... E pelo olhar da sua teculpação você pode não ser o único. A gente vai ter que lutar com o inimigo... Tá, vamos procurar o templo, ó. Ok. Não quiseram lutar comigo e sumiram os bandidos. Antes de você conseguir colocar o seu pé no templo você encontra um líder bandido que apareceu lá preparando suas forças para um conflito. Depois de derrotar os bandidos você pega o seu tesouro e se move para o lugar para pegar o loot do templo para você mesmo. Mais 3.500 de tesouro. Eu me mando! Correu não é o que eu posso fazer. Nós temos que esperar. Um mercilíssimo! O que está em frente? Com o propósito noble! Poderia pegar madeira aqui para a gente ganhar mais recurso, né? Mas vamos continuar gastando com a minha arca aqui. Ainda não achei o confronto do mar que eu queria. O Firos não está com eles. Vamos liberar os monstros aqui também, a jaula de monstros. Agora que estamos no level 4. E vou liberar aqui também as sombras. Se bem que você buffa também bastante os corsários, né? Porque eu peguei coisa para buffar os corsários. Não, eu estou bem louco mesmo. É, bufei os statuses dele aqui, mas os arqueiros tanto faz. Então vamos liberar as sombras. As sombras são maravilhosas. Aqui os patifes e canalhas se reúnem para aceitar serviços dignos de seus talentos Biltris. Biltris. Está aí uma palavra que eu nunca vi na minha vida. Biltris. Alguém já conhecia essa palavra? Biltris. Próximo turno será... Chuva de monstros nos meus queridíssimos anões. Infelizmente, né? O que você quer? Opa, está vindo um monte de monstros aí? Só um segundo, que a gente vai preparar um negócio. Se é fraco e falta renda, me falta mesmo. É um monstro ali que é muito caro. Legal que tocou a música do anúncio do armor que tem na cabeça. É, normal, velho. Nem tem tanto vocal para ficar na cabeça, né? Mais um instigmental mesmo. É, o Knocked Shoes está ajudando o meu vassalor. Ele está só limpilhando toda hora para ganhar 10. de negócio. Opa! Sekiros está em promoção no Steam. Quanto que está? Deixa eu ver. Deixa eu ver se está dentro do meu orçamento. 129. Nossa, está cara ainda, hein? Versão Game of the Year. Só 30% de desconto. Vou nada, é fundo do mar. Tá vendo umas informações mais cedo sobre Warhammer 3. Como os molucos vão fazer para otimizar o game quando estiver no mapa completo? Vai ficar muito pesado. Cara, eles já conseguiram fazer isso no 2. Se eu boto fé que eles conseguem fazer no 3 também. Só bora. Confio demais. Vamos lá atacar aqui a mina das caveiras barbadas. Imagina uma caveira barbada. Que coisa linda. Essa bandeira que pode colocar para você. Essa aqui, essa aqui, rodeia. Aí a gente poderia atacar esse cara que está isolado, né? Ou lutar contra todo mundo também. Não tem problema não. Vamos lutar contra todo mundo. Que a gente já resolve todos os problemas. E está na hora de vocês verem os nossos monstrinhos, né? Beleza. Nossos reforços vão vir daquele lado ali. E aqui ele está cheio de matador. Vamos tentar eliminar esse daqui já primeiro. Para poder focar só na guarnição depois. Primeiro vamos mostrar aqui o dragãozinho do Loker, né? Dragãozinho negro dele. Bonitinho. Armadurinha aí. Show de bola. Arqueiros. Vocês são perfeitos para atacar matador porque eles não tem armadura. Então esse monstro que vocês já conhecem, né? Carabides. Que é basicamente a Hidra Maritima dos Elfos Negros. Essa coisa linda, horrível, maravilhosa aqui. Aí aqui tem o nosso Pagowirmi. Uma espécie de dragão marinho aí que tem no universo Warhammer. Você já conhece que ele é Manar, né? E aqui temos os dragões infernais que também é outra espécie de dragão marinho. Essa coisinha linda aqui. Que eu não vou mandar brigar com os matadores porque senão eles vão morrer facinho, né? Obviamente. A Lodge do Flagelo. Vamos ficar aqui. Hum... Essa cidade aqui, né? Essa cidade que é meio chatinha de atacar. Mas tranquilo. Vamo lá. Por seu comandante. Vamo lá. Nagarathy! Nagarathy! Vai! Vamos! Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Esse aqui é o senhor lendário dessa facção dos anões da luz. Tenho só pra mostrar pra vocês aí. Senhor de mod, né? Que é o Sven. Esse cidadãozinho bonito aqui. Você dá pra ver claramente que a base do personagem dele é o anão branco, né? A aparência. Mas ele usa um martelinho e escudo aí. Então, mais um senhorzinho pra vocês brincar de anão aí. Cada vez em cenar... Yermic� Como procur ugual. Pra ajude... Death and Blender... ... ... ... Flanquei aqui, flanquei aqui Infinitos matadores, eita pera Vindo pra cá vocês So vai A destruição vem Volta pra cá A destruição vem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Volta pra cá Vem cá Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá Chariotos! Chariotos! Destrua! Escolha! Passa-los! Descobre suas irmãs! Por Cain! Abre as mãos! Bem-vinda à religião do Warhammer! Descobre suas irmãs! 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 Destrua-los! Chariotos! Chariotos! Destrua-los! Descobre suas irmãs! Descobre suas irmãs! Descobre suas irmãs! Tinha de matadoras! Tinha de matadoras mas ainda assim não é suficiente não, coleguinha. Trata-la! Retiro! Tinha de escuro. Tinha de escuro. Super lança magia ali. Oriol, Sariol. Corre! Chariots! Ficam aqui vocês, ficam aqui vocês, um grupo de pantaliga aqui na frente para segurar a bronca. Morreu o general deles? Aparentemente morreu, ou correu ali. Aparentemente morreu! Apenas morreu! Minha espada morre! Druki! Apenas! Apenas! Vamos! Aureol! 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 Apenas! 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 Salva-me, Chimmy! Senhor! 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 Rookie, para frente! Eu vim! Vem! Estão escutando os corseis voadores deles. É, Pegas né? Vem para os corseis voadores. Vem para os corseis voadores de besta de repetição deles. Vem para os corseis voadores. Vem para a batalha. Vem para a batalha. É isto! Vem para além dessas lãs. Para a destruição! Veja. Zaragoa. Lá. Ina. Zaragoa. Estão prontos! Dark Elves! Alvaro! Vão avançar! Olhe para o malesteiro! Olhe para o malesteiro! O colegio está esperando! Doutor de Nagaroth! Vem! Math está ficando no bote! Vem! Vem! Math está ficando! Vem! 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 Sarothan! Vem! 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 O que tem aqui no meio ainda? Mais matadores, tem martelador também, ok. Quero que tem! Corsair! O que tem que ter? O que tem que ter? O mestrado do Brasil! A gente está em casa em casa em casa! Os chamados de batalha! Minha poder é sua! Morte comigo! Eu vou chorar e ah-ha! Nossos retornos vão se derrubar! Eu vou se derrubar! Eu vou se derrubar! O barbalão já era! O barbalão já era! O barbalão já era! Eu sou a destruição! Estou caindo! Nós estamos prontos! Eu quero morrer! Não estou ignorando não! E eu acho que minha automaga morreu! Eu acho que minha automaga morreu! Espero que não, mas eu acho que morreu! Os matadores foram sem dó nem piedade! Estamos prontos! O mestre para destruição! Para o rei! Por uma vez! Vem! O que é um monte de matadores de frio? Morto! Slake, Cain, Thar... Jariot! O murder está esperando! Os matadores! Corsair! Igar! Tuki! Jariot! Jariot! Não! O que é um monte de matadores? Naga! Corsair! Eles! Leve o número de matadores! Já ajudam! Agora vá, Ruffi! Pegue suas vidas! Redspin! O que? Traga-me, Slay! O que? Obrigado por você! Eles vão sofrer! Os jogadores estão mortos! Vem para o Slaughter! Os jogadores estão em uma vez! Cinco Drakira! Rua desigualdade! Vão frio! Vão frio! Vão frio! Para a destruição! Vão! Corsas! Eles custam o 2 de vida! Vão frio! Vão frio! Vão frio! Vão frio! Vão frio! Vão frio! Pronto, acabou os matadores, já acabou, caramba, haja matador meus amiguinhos, agora vou curtir essa piscina interna aqui né velho E aí